Trilhos de Baco Festival é um nome indicado para este evento que veio a centenas de festivaleiros a deslocarem-se muitos dias antes do Raid até a apacata Vila da Vidigueira em pleno Lentejo. Durante 4 dias respira-se BTT na Vila da Vidigueira. Este é um festival diferente de todos os que proliferam por o nosso país. Os festivaleiros dos Trilhos de Baco não vêm para ouvir os decibéis de sons de uma qualquer banda. Vêm assim para estar com as suas famílias num ambiente único, onde todos são uma família. É o único evento nacional com estas características. Isto é uma maravilha, isto é mais que pouco convívio. Para-se nas taxas todas. Isto é o povo alentejano. O senhor passa a ir numa aldeia, toda a gente faz festa. A diferença é que estamos cá acampados durante o fim de semana. É um divertimento com a família e amigos, travada à piscina e toda a envolvente. É uma festa de verão de BTT. No excelente complexo das piscinas municipais da Vidigueira, é onde durante 4 dias muitos passam os dias de férias, num relaxe do Lentejo, atraindo de ano para ano cada vez mais famílias de toda a parte do país. É espetacular, vim logo na quinta-feira e tudo, quero aproveitar bem. Claro, espetacular, sem dúvida. Muito bom. E tu? E também é a primeira vez. O que é que estás a achar do homem? Muito bom, muito bom para já. Enfrentou o resto do que estás habituado? É, muito diferente. É um autêntico ambiente de festival, onde não falta nada. No meio ainda há quem treine durante estes dias. E há quem também venha com algumas bikes excêntricas. O que é que estás a achar do homem? É espetacular. Este é um convívio, é o melhor do país que há. De malta, tudo, os trilhos, é espetacular. É tudo o melhor que há. Estás aqui desde que via? Quinta-feira. O evento é só de domingo? É isso mesmo, é aproveitar os dias todos. A organização de anos de dias todos é aproveitar ao máximo. Convido toda a gente a cá ver. Para se viver os trilhos de Baco, sem dúvida tem que se ter a experiência, nem que seja só uma vez, de estar vários dias neste ambiente magnífico. O calor combate-se nas muitas sombras que há no complexo, ou dá-se um mergulho nas várias piscinas. O calor combate-se nas outras piscinas. O calor combate-se nas outras piscinas. O secretariado durante o dia de sábado ia recebendo muitos participantes. que iam chegando à vidigueira. Mais que metade dos dorsais dos 800 inscritos do Rite foram entregues até ao final da tarde sábado. Os que não foram ao tradicional passeio noturno na noite de sábado optam por a excelente gastronomia local, onde é de veras ampla as opções de escolha. No domingo, as movimentações começam logo após os primeiros raios de sol. No cortel dos bombeiros voluntários da vidigueira serve-se o pequeno almoço. Na zona de partida ia-se concentrando os atletas, mas antes tinha-se de passar pelo control zero. O ambiente era o habitual. Os que levam mais a sério estes eventos com um ar mais concentrado, enquanto os que levam numa de convívio e passeio com um ar descontraído. Música 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 A hora cada vez mais próxima e o local da partida estava repleta. Os 800 participantes estavam prontos para mais uma edição dos Trilhos de Baco. Música Música Às 9 horas em ponto partida dada, o calor já se fazia sentir. É um dos obstáculos que se tem de superar nos Trilhos de Baco. Música Início do Raid com um ritmo muito forte, pois os 12 km iniciais foram... Estão na totalidade nas planícies alentejanas. O primeiro grupo ainda muito compacto, com cerca de 20 atletas. Música 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 Chegado da Alcaria da Serra, com muito público a assistir. Após a passagem por Alcaria, começaria a parte mais dura do percurso. Com longas subidas, a mais difícil teve o seu término no Cabeço de São Miguel e descidas alucinantes, fazendo as delícias de muitos. Fiquem então com magníficas imagens deste troço do percurso. Música 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 No final da longa subida, o primeiro posto de controle. Música Um dos aspectos a salientar foi sem dúvida a segurança, foram muitos dos meios envolvidos. Nas zonas mais críticas estavam sempre visíveis elementos dos bombeiros, nos cruzamentos de estradas GNR e elementos da organização. Música Música A sinalização foi perfeita, nada foi deixado ao caso, desde placas de descidas perigosas, a indicação de regos, de 10 em 10 km, indicação do quilômetro de onde se estava, indicação de ZAs, controle, tudo foi exemplar. Música Continuava-se numa tomada mais suave, mas ainda na Serra de Alcaria. Música 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 Ao quilômetro 22, a primeira zona de abastecimento, com líquidos frescos, pois o calor esse gera muito, o que levou a paragem de quase todos os atletas neste ponto. Música A dificuldade da serra estava superada. Os trilhos a partir deste ponto já eram mais dóceis, mas com uma dificuldade ainda, o pó que pairava no ar. Música O percurso deste ano estava bem delinhado. 90% do percurso, 90% do percurso teve sombra, agradando-o em muito a quem estava a pedalar. Música 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 Novamente com muita sombra, seguiu-se a viagem com magníficos trilhos. Música 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 Mais uma paragem desta feita o segundo posto de controle. Música 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 A chegada estava em pleno coração da Vila da Vidigueira, com muita animação e muito público a assistir. Os participantes dos 40 e dos 70 quilómetros iam chegando aos poucos. Música 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 A localização da chegada estava perfeita, com muita sombra para os atletas, Música 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 Música